Hummm, rapaziada, começou o vídeo, quem vai clicar no vídeo vai ficar... Né, se não, cachorro velho! Então, rapaziada, ai, meu Deus do céu, a Bia, ela pegou umas fotos de alguns desenhos, né? É, alguns desenhos de infância, algum desenho, tá ligado? Só sei que é algum desenho assim, então, como que eu posso dizer pra vocês? O desenho, vai estar uma parte muito pequena do desenho que ela recortou pra gente descobrir qual é o desenho. Risco de nem ela saber qual é o desenho. Se eu lembrar. Se ela lembrar. E eu e a Rayane tem esse papel de tentar descobrir qual é o desenho. Eu e a Rayane. A Rayane, ela não fala muito, ela é muda. É quantos negócios? Dez. Dez negócios. Vamos fazer assim o seguinte. Se a gente ganhar, e a Rayane ganhar... Cala a boca. Cala a boca do caralho, tá tudo que eu arranquei comigo. Boa, eu entendi, cara. Você é muito chato. O negócio é o quê? Se eu e a Rayane ganhar, vai ser o seguinte. Se eles ganhar, vão ter que pagar comida pra mim. Se eu ganhar, eu vou ter que pagar comida pra mim. Não. Se eu e a Rayane ganhar, a gente dá-lhe um peteleco no ouvido dela. Mas se ela ganhar, ela abraça a gente. Mentira, dá um peteleco no nosso. Não, vou dar um soco na cara dele. Não tá valendo, porque eu tenho quase certeza que ele roubou. Ele começou, mas tá falando que tá roubando. E é isso. Vamos começar o bagulho aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Compartilha o bagulho aí, tá ligado? E vamos começar. Erra a Rayane aqui, vamos tentar. Bora, vai. Ai, eu sei o que eu esqueci. Porra, tá visível qual é. Eu esqueci o nome. Esse é qual é, Rayane? Fala. Eu esqueci o nome que tem a princesa Jujuba. É hora de aventura. É, é hora de aventura. Isso aí você roubou, tenho certeza. Roubou nada, a gente espera. Um ponto, um ponto, um ponto. Roubado. Um boy pra nós dois, né? Roubado. Não, eu falei primeiro. Você tá com zero. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Ela falou, precisa de Jujuba. Não, 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 não. Não, 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 não 10 segundos, 2, 10 segundos É aquilo que você fala todas as duas ratas 4, 5 Não, tá na porrada Tá perdi, hein Calma aí, deixa eu pensar 7 Não tem mais jeito Acabou Eu acho que aquele do ratinho, aquela ratinha me baila lendo É, tem dois ratos brancos Um é baixinho, outro é magrinho É mesmo Eu falo toda hora Eu falo toda hora Mil Milhão de Anos Depois Perderam Calma, calma, calma Acabou, rapazinha Acabou não Acabou Acabou Calma aí Eu não falei Não, eu peguei Perdeu, cara Calma aí Calma Cara, isso é roubado Se você não fala, é roubado Esse quem é? Esse quem é? É o caralho Não é Eu esqueci o nome Olha, cara Se você não fala, é roubado Eu sei quem é Só não sei o nome Porra Foda Esse perdeiro Pique o cérebro Que é? Acabou Desgraça Filha da puta Rapaz É ele mesmo Pique o cérebro Pique o cérebro Pique o cérebro A Bia A mais brava É, tá Um é um Calma aí Um Então Um você é esse Um eu É, um também Diferença Sabe a coisa? Sabe a coisa a diferença? Eu sei, só não lembro o nome Eu também não lembro nem seu nome Então mais um ponto pra mim Calma aí Calma aí Eu sei porra Bia Pelo menos eu sei Bia Só não lembro o nome O problema é seu Não pode Tu sabe a resposta Tu não voltou na prova Tu perdeu Então mais um ponto pra mim Não, mas pelo menos teria um Pelo menos dá Quatro alternativas Vai Três alternativas Eu não tenho alternativa não Eu sei quem é Bia Eu só não sei o nome É mesmo Fala alguma coisa que lembre Pra mim pegar e falar Pô é isso aí mesmo Tem uma garota que Não sei se é a irmã dele Não sei quem é Fica com uma roupinha vermelha Ela é magrinha Também é Esse quem é, pô Não sei Você pediu Você é Você nunca assistiu Então não vale A Bia tá porra Ah, daí eu sei Daí eu sei Tem o dedo do meu Vai rando Ah, porra Cô de rosa Eu não estou suportando mais Errou Com coragem Acertou Porra Dois Dois Um Vai tomando a pedrada Não vale Vai tão mal Uma amassada Ei, bagulho com Codito Vai Vai Quero ver se eu acertar o nome Eu sei Vai 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 Bordei tudo facinho pra vocês Não Vai que eu não conheço Eu não conheço Não vale Você que vê desenho Pra tu conhecer, porra Fica aí Nesse bagulho Tico É Aí, perdo Tá fudido Dois Dois É Du É du Não sei o que Du É isso É isso É isso É isso É du Edu 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 É Tu errou Tá bom Vou deixar a varinha roubada Porque tá roubado Tá roubado Tá roubado Tá roubado Um Porra Tu acha Caralho Vai, vai Fala Fala aí Esse daqui é o Frejola Não Não tem que falar no desenho Ela sabe o que é Caralho Sabe o nome Meu Deus Eu sei que é Eu esqueci o nome Cara Eu sei que é Fala É o bagulho do Luno em Tunes Mas aqui é o Caralho Eu conheço Esse aqui tem um pintinho Que é Puta que pariu Começou Filha da puta Vem pra cá A câmera tá ali Pera aí Não Tanto que É daquele áudio Não sei o que Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada O que você Porque eu sou muito bonito Tá vou deixar vocês ganhar Essa daí é Baby Looney Tunes Toma aí Quatro Três Avatar Porra Avatar Botei fraquinho Quatro Agora que é Cinco Quatro Vamos lá Vou botar uma pessoa com Coisinha Vai É pra mim ter botado só o pé Caralho Faz assim também Faz assim também Eu sei quem é Vai Rainha Vai Rainha Vai Rainha É sério Eu já vi Já Eu já acertei Vai Fala Batei na criança Porra Vai fala Espera aí É de Vai que eu quero saber Que era incrível Error Ao infinito e além Boas leitinhas Falei mano Tu é gay Deixa eu te beijar né Porra Seis pra mim Três pra Rainha Dois pra Não é Eu acho que é Caralho Naruto Naruto Ele vai falar assim Porra Se você botasse a unha dele A gente ia descobrir Caralho Ai eu sei que é Não 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 O cara Magaro Ele é tão bonitinho Ninja Adora macarrão Porque levada Porque levada Sua infância Perdeu Rainha Vem Rainha Vem Rainha Perdeu Rainha Não Você perdeu Foda-se Porque bateu fone Você não é malo Ai 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 Vem Vem cá orelha 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 Tá bom Tá bom Orelha Vem cá orelha Olha orelha Vem cá orelha Não aceita cara Tu perdeu Tu perdeu Tu perdeu Bia Tembora a cadeira Quem fez o jogo foi eu Vem 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 Não É você Rainha Tem que tomar Você tem que dar na Rainha Não 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 A Rainha toma meu e seu Bora meu irmão Ai 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 Vem logo Não, não, não Vem logo, Rai Porra Vem logo, claro Bora, Rai Não aceita, véi Vem Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano Eu já vou pular logo da parte lá que eu Meio que tava já se despedindo, tá ligado Por um motivo que a pequenininha Ficou rindo tanto, assim Ela acabou sem querer tendo uma crise de ansiedade Porque a gente levou tanta brincadeira Ficou rindo que nem os retardados Que ela acabou passando mal de verdade Aí eu fui, não sei se vocês estão vendo aí Eu fui lá sem correr Mas na hora eu até me estressei com isso Em situação que não era pra ter acontecido isso, tá ligado Aí você vai ver como que eu finalizei o vídeo, tá ligado Meio que mal, tá ligado Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto a nós E é isso, fui Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Minha irmã teve uma crise aqui do Ná E é isso, tamo junto a nós Fui